Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Governo Lula não quer que a Avebras vá parar nas mãos da chinesa Norinco e mobilizou o BNDES para buscar e financiar uma empresa brasileira compradora. Saiba tudo agora! E se você curte as forças armadas do seu país, aliste-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! A Avebras, uma das maiores e mais tradicionais empresas brasileiras fabricantes de material bélico, está à beira da falência. A empresa privada, responsável pela fabricação do armamento mais de suazório do Exército Brasileiro, o lançador múltiplo de mísseis e foguetes Astros 2020, chegou a quase ser vendida para uma desconhecida empresa privada australiana, a Defentex. De acordo com diversas reportagens sobre o assunto, alguns setores do governo viam com maus olhos a desnacionalização da empresa Avebras. No entanto, os generais brasileiros não viam com maus olhos essa desnacionalização. Para eles, seria um mal menor em face à iminente falência da empresa, contanto que a fabricação dos armamentos da Avebras continuasse em território brasileiro. Mas a política do governo do Brasil de não aprovar as vendas de material bélico produzidos no Brasil para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia fez com que o governo australiano não liberasse o financiamento que consideria para a Defentex adquirir a Avebras. Então, o negócio esfriou. Neste interim, vendo a grande oportunidade de entrar de sola no mercado ocidental de armamentos, a gigante estatal chinesa Norinco, uma das maiores fabricantes de material bélico do mundo, procurou o Ministério da Defesa do Brasil e a direção da Avebras, fazendo uma proposta para adquirir 49% da Avebras, o que a manteria sob controle privado brasileiro, o que esfriaria os ânimos daqueles que viam com maus olhos a desnacionalização. Entretanto, um pesado lobby encabeçado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil melou os planos dos chineses de adquirirem a empresa brasileira. O que a diplomacia norte-americana deixou claro é que se a Avebras fosse adquirida pelos chineses, ela sofreria embargos dos Estados Unidos, o que significaria que algumas tecnologias norte-americanas que a Avebras hoje utiliza em alguns de seus armamentos, não poderiam mais ser usadas. Além disso, esse embargo também criaria sérias dificuldades para que a Avebras conseguisse vender seus armamentos para países aliados dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, que é um dos maiores clientes da empresa. Diante do impasse com um iminente e melancólico fim para a Avebras, que parecia ser o mesmo da extinta empresa brasileira Engesa, então, o presidente Lula entrou pessoalmente na questão, assessorado pelo ministro da Defesa José Múcio, Lula, que é contra a estatização da empresa, o que tinha sido proposto pelo deputado do PSOL Guilherme Boulos, Mas Lula, após orientação de Múcio, acionou o BNDES para conduzir uma prospecção de mercado para encontrar empresários ou um grupo empresarial brasileiro interessado em comprar a Avebras, contando com o financiamento do próprio BNDES, o banco estatal brasileiro destinado a financiar grandes investimentos no Brasil. Essa solução resolveria o problema, evitando que a Avebras falisse e as catastróficas consequências disso para a defesa e o desenvolvimento tecnológico militar do Brasil, e sem precisar onerar os cofres públicos brasileiros com uma estatização, e sem ver as suas tecnologias indo parar em mãos estrangeiras. A Avebras está em fase final de desenvolvimento do míssil tático de cruzeiro AVTM-300 Matador, cuja versão atual de protótipo já fez testes com sucesso atingindo alvos a até 500 quilômetros de distância. Essa é uma tecnologia essencial para qualquer país que pretenda vencer uma guerra, e apenas 15 países do mundo têm tecnologia para produzir esse tipo de armamento, e graças a investimentos do exército brasileiro e da FINEP, a Avebras pôde desenvolver esse tipo de míssil. Mas tudo pode ir por água abaixo, em caso de falência da empresa, ou em caso de venda para estrangeiros, essa tecnologia altamente restrita, financiada com o dinheiro do povo brasileiro e desenvolvida por engenheiros brasileiros, poderá ir parar de mão beijada a estrangeiros. Embora, diga-se de passagem, a China já saiba produzir esse tipo de armamento. Mas a solução apresentada pelo governo não vai ser fácil, pois até o momento nenhum empresário brasileiro manifestou interesse em adquirir a Avebras. A dificuldade de encontrar empresários brasileiros para assumirem uma dívida gigantesca para comprar a empresa É justamente porque o empresariado brasileiro sabe que as forças armadas do Brasil não têm historicamente a demanda necessária de compras governamentais para manter as portas da Avebras abertas. E o governo brasileiro tem leis que restringem a venda de armamentos brasileiros para países em guerra. Com esse cenário, é a combinação perfeita para ocasionar a falência das empresas brasileiras produtoras de material bélico. A salvação da Avebras viria somente se o governo brasileiro acabasse com a regra de proibir a venda de armamentos feitos por empresas privadas brasileiras para países em guerra e ou aumentasse o orçamento de defesa do Brasil para ao menos 2% do PIB, com legislação obrigando os generais a não usarem o montante a mais com gastos de pessoal, como espadas de ouro ou jantares com salmão e outras iguarias, que essa quantia a mais fosse, por força de lei, usada apenas para comprar armamentos nacionais. Com qualquer uma destas duas mudanças, o governo conseguiria sim atrair empresários brasileiros dispostos a comprar a Avebras e, quem sabe, nem mesmo encontrar um comprador brasileiro fosse mais necessário. Pois, com a primeira solução de liberar venda de armas para países em guerra, o governo ucraniano viria com um carrinho com alguns bilhões de dólares norte-americanos comprar tudo o que a Avebras vende e mais um pouco. Kiev já solicitou certa vez a compra dos Astros 2020, o que foi barrado por Bolsonaro. A Avebras poderia também vender foguetes para a Rússia, que tem grande demanda deste tipo de munição. Já com a solução de aumentar o orçamento de defesa brasileiro, o exército teria recursos para fazer uma nova grande compra de equipamentos militares da Avebras. Como tudo o necessário para criar um novo grupo de artilharia de mísseis e foguetes na Amazônia, pagando parte do valor adiantado, já seria o suficiente para a empresa voltar às operações e se salvar da falência. Uma outra solução seria estatizar a empresa e adotar o mesmo modelo usado por Israel, China e Rússia, que me parece ser o melhor para a realidade brasileira, onde há uma grande dificuldade de competição e até sobrevivência entre as empresas privadas do setor. E o Hope de hoje vai para o combatente Carlos Henrique de Souza Paz, pelo comentário operacional do último vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima missão!